Começando o quarto e último dia da semana de competição aqui do Bom de Bíblia Campeões entre o Eduardo, campeão da primeira temporada do Bom de Bíblia, que tem mil pontos no placar e a Naira, campeã do Bom de Bíblia Norte, que tem 500 pontos e olha, hoje tudo se define por aqui porque é o final do programa qual deles tiver acumulado mais pontos avança automaticamente para a segunda fase o Eduardo está à frente, mas a Naira está tentando dar uma virada aqui será que vai ter virada? Será que o Eduardo continua à frente? e lembro a você, hoje tem a roleta bíblica insana é essa modalidade diferente da roleta bíblica que pela primeira vez aparece aqui na história desse programa porque no Bom de Bíblia Campeões a gente exige ainda mais dos nossos competidores vou fazer um rápido intervalo, 30 segundos, eu volto já estamos de volta com o quarto e último dia da semana de competição entre o Eduardo, que está com mil pontos no placar e a Naira, que tem 500 pontos no placar ao final do programa de hoje, um deles avança automaticamente para a próxima fase o Eduardo está na frente, mas a Naira está tentando uma virada será? Olha, hoje tem roleta bíblica insana e vocês devem se lembrar olha, a Naira é uma máquina de falar versus aqui será que ela vai falar muito? mas o Eduardo também está preparado com os versus deixa eu dar um oi para eles aqui para ver como é que está tudo por aqui começar sempre com as damas Naira, seja muito bem-vinda mais uma vez Obrigada, Andréa eu lembro que na sua temporada norte era tanto versus que você falava não dava nem tempo de respirar está tudo certinho aí versus decorados na cabeça? Espero que sim espera que sim será que tem virada hoje, Naira? Espero que sim também espero que sim também vamos ver o que acontece bom ter você de volta com a gente, Naira Obrigada ele que não quer que viradas aconteçam hoje aqui Eduardo, seja muito bem-vindo Obrigado, Andréa hoje não tem virada para você, né? Tomara que não Tomara que não e os versos estão todos decoradinhos aí na cabeça? daquele jeito vamos ver como é que as coisas saem Eduardo, é muito bom ter você aqui também, viu? e lembra você aí de casa nesta temporada o grande campeão ou campeã vai para a Turquia com tudo pago conhecer, entre outras coisas lugares que são mencionados na Bíblia ali no livro do Apocalipse as igrejas do Apocalipse lugares onde Paulo passou em suas viagens missionárias e tudo isso tendo como guias de turismo os apresentadores do programa Viaje Comigo e a gente viaja agora para a Turquia e aí pessoal olha, para ser bom de Bíblia tem que ser bom mesmo e o vencedor dessa temporada vai ganhar um super prêmio uma viagem completa pela Turquia além de conhecer toda a Turquia vamos visitar as ruínas das sete igrejas do Apocalipse vamos provar os sabores e conhecer toda a história desse país que está dividido entre a Europa e a Ásia e você pode ir para essa viagem junto com a gente sabe como? é só acessar o nosso site viajecomigo.turdeturismo.br espero você está tudo explicadinho tintim por tintim acessa muito bem vamos às perguntas lembrando nessa temporada estamos estudando toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e todos os dias vocês dois tem direito a duas ajudas que vem dessas quatro cartas aqui e eu começo hoje com você Eduardo pergunta na tela valendo 100 pontos qual dos nomes citados abaixo não faz parte dos sete príncipes que se assentavam na mesa dos medos e persas então desses quatro três faziam parte dos sete príncipes e um não fazia carcena darsis adimata ou abagta qual desses quatro não fazia parte dos sete príncipes que se assentavam na mesa dos medos e persas valendo 100 pontos 30 segundos Eduardo eu tive uma impressão depois eu tive outra eu vou na segunda impressão geralmente o pessoal quando tem a primeira impressão é a certa mas acho que dessa vez é a segunda mas se eu tiver errado paciência ele está indo de abagta abagta você acha que abagta não fazia parte dos sete príncipes eu acho que eu estava na dúvida em tarsis mas acho que é abagta muito bem vamos ver aqui a resposta está em ester capítulo 1 versículos 10 e 14 ao sétimo dia estando já o coração do rei alegre do vinho mandou a Melman Pista Arbona Bictá Abagta Zetar e Carcas os sete eunucos que serviam na presença do rei açoeiro e aí no 14 vai falar sobre no 13 então o rei constou os sábios que entendiam dos tempos e os mais chegados a eles eram Cárcena Cetar Adimata Tarsis Méris Marcena e Memucã os sete príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino ou seja Abagta é mencionado mas ele era o luco ele não era um dos príncipes então está certa a sua resposta faz aí 100 pontos o Eduardo e acumula 1100 pontos no placar muito bem agora é com você Naira pergunta valendo 100 pontos na tela qual a função de Eliakim no reinado de Ezequias Eliakim era escrivão conselheiro mordomo ou sacerdote no reinado de Ezequias valendo 100 pontos 30 segundos Naira acho que ele era sacerdote vou pedir uma ajuda vai pedir ajuda ok ela tem direito a ajuda vamos ver o que é que sai para a Naira e ela tirou biblia.com.br a Naira terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir qual é a resposta para essa pergunta já sabe que procurar Naira sim 30 segundos valendo qual era a função de Eliakim no reinado de Ezequias escrivão conselheiro mordomo ou sacerdote a Naira acha que é sacerdote mas quer tirar a dúvida e por isso pagou 50 pontos aí para poder ter acesso a pergunta a ajuda 5 segundos acabou o tempo Naira e aí encontrou alguma coisa que te ajudasse eu disse que era mordomo mordomo não sacerdote ok imagino que você deve ter escrito Eliakim ali né e a resposta dada pela Naira valendo 50 pontos está certo é isso mesmo ele era mordomo de acordo com o que aparece em Isaías 37 2 faz 50 pontos e acumula 550 pontos no placar Naira agora é com você Eduardo pergunta na tela valendo outros 100 pontos qual destes nomes abaixo é um descendente de Abraão com Quetura Midian Haddad Nebaiote ou Serugui só um desses é a resposta certa valendo 100 pontos 30 segundos qual desses é um descendente de Abraão com Quetura agora não sei se eu peço ajuda se eu se eu arrisco deixa eu ver estou na dúvida entre um e o outro aqui e eu vou arriscar ele está indo de Serugui ok pode confirmar a resposta dada pelo Eduardo está não está certo Eduardo não é Serugui Naira tem a opção de poder acertar valendo 25 porém se errar perde 25 a pergunta deve estar aparecendo para você aí na tela vai querer arriscar valendo 25 pontos dessa vez eu não vou gerar entretenimento não vai ok não vai você acha que é Midian mas não quer arriscar a resposta correta é Midian sim é Midian opção A isso está em Gênesis 25 1 a 4 em 1º Crônicas 1 32 também tem a resposta não acerto Eduardo continua com 1100 pontos no placar agora com você mais uma valendo 100 pontos Naira quais os profetas que mencionam que um mensageiro diria às nações para que se levantassem contra Edom os profetas que mencionam isso são Isaías e Oséias Naum e Jonas Amós e Zacarias ou Jeremias e Obadias valendo 100 pontos 30 segundos eu vou pedir ajuda de novo ok vamos ver que ajuda sai para a Naira valendo 50 pontos e ela tirou Bíblia de Estudo Andrews então a Naira terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews e tentar descobrir a resposta para essa dúvida você pode adquirir a sua em cpb.com.br tudo certo Naira? isso que é feito 30 segundos valendo Isaías e Oséias mencionam e um mensageiro diria às nações para que se levantassem contra Edom Naum e Jonas Amós e Zacarias ou Jeremias e Obadias 5 segundos 5 segundos Acabou o tempo Naira e aí encontrou algo que te ajudasse? não eu vou de letra A A Isaías e Oséias ok pode confirmar e a resposta dada pela Naira está não está certo Naira não é Isaías José Eduardo pode tentar responder a pergunta está aparecendo aí na sua tela para você poder avaliar se você vai querer arriscar conseguir 25 pontos ou se errar perder 25 pontos eu vou arriscar eu lembro que Obadias parece que é um é um livro só para falar contra Edom ok então eu acho que é ele pode ser que não seja necessariamente isso mas eu vou de Jeremias e Obadias ok e a resposta dada pelo Eduardo está está certo é a opção D em Obadias 1 1 na abertura do livro diz exatamente sobre isso que Jeremias e Obadias mencionam aí que um mensageiro diria às nações para que se levantassem contra Edom faz 25 pontos Eduardo com 1.125 pontos no placar e agora eu faço um rápido intervalo na volta tem verdadeiro ou falso e a roleta bíblica insana prepare o seu coração eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Campeões Bom de Bíblia de volta com o último bloco do último dia da semana de competição entre o Eduardo campeão do Bom de Bíblia primeira edição que tem 1.125 pontos e a Naira campeã do Bom de Bíblia Norte que tem 550 pontos e olha agora nós teremos o verdadeiro ou falso e ainda hoje a roleta bíblica insana prepare o seu coração lembrando estamos estudando a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse nessa temporada Eduardo ainda tem direito a duas ajudas não usou nenhuma no programa de hoje Naira já usou as duas não tem mais direito a ajudas e eu começo com o Eduardo afirmação na tela valendo 100 pontos Eduardo na relação dos que retornaram do cativeiro de Babilônia para Jerusalém e para Judá os filhos de Adonicão foram 667 isso é verdadeiro ou é falso valendo 100 pontos ajuda ok vamos ver o que é que sai aqui pro Eduardo valendo 50 pontos e ele tirou consultora bíblica vamos chamar Maiara Costa nossa consultora bíblica para nos ajudar mais uma vez aqui e ajudar especificamente o Eduardo Maiara seja bem vinda mais uma vez obrigada André Maiara eu não sei se você estava com um papelzinho lá anotando os filhos de Adonicão que voltaram da Babilônia mas essa afirmação está certa está errada e a continha está certa? olha não estava lá não estava lá não sou da matemática mas você leu que falaram sobre isso sim mas está certinho é isso não tem nenhum número errado aqui foi aproximadamente aí duas mil famílias que voltaram então dentre as quais está essa estava tudo anotadinho ali e aí verdadeiro verdadeiro vai com ela pode confirmar e a resposta dada pelo Eduardo com a ajuda da nossa consultora bíblica Maiara Costa está acerta a resposta isso está em Neemias 7, 6 e 18 faz 50 pontos Eduardo aí então acerta Eduardo com a ajuda da Maiara faz 50 pontos e acumula 1.175 pontos no placar Maiara mais uma vez obrigado pela sua participação estamos juntos vamos lá vamos lá então é com você Naira afirmação na tela valendo 100 pontos após o levantamento do censo no segundo ano após a saída de Israel do Egito de todos os homens aptos para a guerra foram contados da tribo de Simeão 46.500 homens isso é verdadeiro ou é falso valendo 100 pontos 30 segundos vai de verdadeiro vai de verdadeiro ok tem mais ajuda e a resposta dada pela Naira está em números no capítulo 1 números 1 no versículo 1 números 1 diz assim no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito no primeiro dia do segundo mês falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai na tenda da congregação dizendo e aí ele fala para poder fazer o censo e aí no 3 fala da idade de 20 anos para cima todos os capazes de sair a guerra em Israel a esses contarei segundo seus exércitos então a primeira parte está certa agora vamos no 22 e 23 para ver se o número está certo e o número e 22 e 23 diz assim dos filhos de Simeão as suas gerações pelas suas famílias segundo a casa de seus pais contados nominalmente cabeça por cabeça todos os homens de 20 anos para cima todos os capazes de sair a guerra foram contados deles da tribo de Simeão 59.300 não era 46.500 então não está certa era falsa afirmação não acerta continua com 550 pontos no placar a Naira e agora é com você Eduardo mais uma pergunta pergunta na tela valendo 100 pontos abre aspas mulher virtuosa quem a achará o seu valor muito excede o de finas joias fecha aspas essas palavras ditas pelo rei Lemuel de Massá foram ensinadas por sua mãe isso é verdadeiro ou é falso valendo 100 pontos 30 segundos eu sei que o rei Lemuel escreveu mas eu não sei se ele escreveu isso e também nem sei se ele é de Massá então eu quero uma ajuda ok sobrou uma ajuda e é o biblia.com.br o Eduardo terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e descobrir se essa afirmação é verdadeira ou é falsa se eu não tiver tudo certo só me falar e eu faço valer o cronômetro tira aqui deixa eu apagar o antigo ok tudo certo? 30 segundos valendo Eduardo será que o rei Lemuel de Massá foi ensinado por sua mãe as palavras que aparecem aí mulher virtuosa quem achará o seu valor muito exédio de finas joias 15 segundos é isso parece que está certo sim mesmo ok então pode responder verdadeiro confirma só de curiosidade você colocou o que na bíblia? coloquei mulher virtuosa e aí apareceu o verso aí eu abri o capítulo para ver os detalhes né da mãe dele ou não e achei tá bom e a resposta dada pelo Eduardo com a ajuda do biblia.com.br está acerto valendo 50 pontos acerto Eduardo isso está em provérbios 31 no versículo 1 diz que o rei Lemuel era de Massá e sua mãe tinha ensinado algumas coisas para ele e no versículo 10 tem esse texto da mulher virtuosa acerta e faz 50 pontos acumula 1225 pontos no placar o Eduardo agora é com você Naira afirmação na tela valendo 100 pontos no um décimo ano no primeiro mês aos 17 dias do mês o senhor disse a um profeta que havia quebrado o braço de faraó isso é verdadeiro ou é falso valendo 100 pontos 30 segundos bem detalhado né não é só não falamos o nome do profeta para não facilitar para vocês eu vou de verdadeira de novo no chute ok só um segundo será que tinha mais uma pegadinha aqui porque a primeira sua foi pegadinha não foi? e a resposta dada pela Naira está ai Naira tinha uma pegadinha é falso porque em Ezequiel foi para o profeta Ezequiel capítulo 30 versículos 20 e 21 diz aos 7 dias e não aos 17 dias do mês então não acerta Naira continua com 550 pontos e agora nós vamos para a roleta bíblica insana agora eu tenho 3 envelopes aqui em minhas mãos em cada um deles tem uma lista com 30 livros da bíblia aleatórios eu vou sortear entre vocês aqui os envelopes e ai vocês dois terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível de acordo com a lista e a gente vai fazer um ping pong eu falo um livro para você ou para você e ai vou invertendo lembrando que depois que eu falar o livro vocês precisam repetir o nome do livro então você vai falar Gênesis vocês repetem o nome do livro Gênesis capítulo, versículo e por fim o texto se tudo estiver certo cada acerto vale 150 pontos lembrando não pode repetir o verso um do outro e vocês tem no máximo 5 segundos para começar a falar quando o outro terminar de falar se não começar a falar eu volto a dar a vez para o outro competidor entendidos? então vamos lá a gente vai sortear aqui eu vou embaralhar aqui as cartinhas Naira está atrás no placar pode mostrar não foi dessa vez então nós começaremos com o Eduardo pode escolher seu envelope Eduardo vermelho o vermelho é do Eduardo Naira vai de amarelo ok então o amarelo é da Naira e o envelope vermelho do Eduardo vocês estão prontos tudo certo respirem fundo dois minutos valendo Tito Tito dois um tudo porém fala que começa a doutrina Daniel Daniel um quatorze ele atendeu experimentou dez dias Miqueias Miqueias cinco doze eliminarei as feitiçarias das tuas mãos não terás adivinhadores lamentações lamentações três um sou homem que vê aflição pela vara do furor de Deus Filemão Filemão 24 Marcos Aristarco Demas e Lucas meus cooperadores Tiago Tiago 1 16 não vos enganeis meus amados irmãos Ezequiel Ezequiel 12 1 veio a minha palavra do Senhor dizendo Nemias Nemias 2 11 cheguei a Jerusalém onde estive três dias Joel Joel 4 4 disse o Senhor é razoável Joel 2 30 mostrarei prodígio no céu e na terra sangue fogo coluna de fumaça Provérbios Provérbios 1 8 filho meu avi sendo teu pai na destruição da tua mãe Abacuque Abacuque 1 1 sentença revelada ao profeta Abacuque Tito Pulo Segunda João Segunda João 1 13 os filhos da tua irmã eleita te saúdam Segunda Pedro Segunda Pedro 1 7 com a piedade fraternidade fraternidade e o amor Primeira Pedro Primeira Pedro 1 16 porque escrito está ser de santos porque eu sou santo Deuteronômio Deuteronômio 5 17 não matarás Tiago Tiago 4 10 humilháveis na presença do Senhor e ele vos autorá Ageu Ageu 15 é o 21 quarto dia do sexto mês Terceira João Terceira João Terceira João 1 1 O presbítero ao amado Gaia a quem eu amo na verdade Terceira João Terceira João Terceira João Segunda Tessalonicenses Segunda Tessalonicenses Segunda Tessalonicenses 3 13 E vós irmãos não deixeis de fazer o bem Segunda Samuel Segunda Samuel 23 39 Urias Eteotodo 37 Segunda Samuel Segunda Samuel 23 38 Ira e Trita Garebe e Trita Solfonias Solfonias 2 12 Também vós oitipo sereis mostros pelas paradas do Senhor Ageu Ageu 2 8 Minha prata e meu ouro diz o Senhor dos Exércitos Filemón Filemón 24 Marcos Arzac Lemão de Lutas Ok mostrando pra você de casa a lista com os versos falados pela Naira Amarelo e o vermelho do Eduardo Bom a nossa produção fez a análise dos versos falados por vocês e no total Naira você falou 10 versos e dos 10 versos que você falou os 10 estão certos Eduardo no total você falou 13 versos dos 13 versos que você falou 12 estão corretos e o placar termina assim 2.050 pontos para a Naira 3.025 pontos para o Eduardo então Naira foi um privilégio ter você aqui com a gente muito bom ter você aqui mais uma vez que Jesus continue te abençoando Obrigada foi um prazer até aqui E Eduardo seja muito bem-vindo a segunda fase do Bom de Bíblia Campeões Amém A gente vai ficando por aqui na semana que vem eu volto com a segunda fase desta temporada e você de casa lembre-se você também pode ser bom de Bíblia até a semana que vem tchau, tchau tchau